Fala galera, estamos de volta aqui com mais um game pra vocês de One Piece Estamos aqui galera com One Piece Bone Blood Esse jogo de luta galera, muito fera, muito bom mesmo Considerado aí um dos melhores jogos de luta de One Piece Eu falo em questão de só luta, porque ele é separado daquele jogo Pirata Oreos E aquele outro World's Peak, se eu não me engano Porque os outros dois é mais de aventura, esse aqui é só pancadaria, é só luta luta Então já vamos aqui galera, pra o vídeo Antes de iniciar galera, já peço humildemente aí, deixa o like, se inscreva no canal Estamos quase chegando na meta aí de 700 inscritos galera, esses são top Então vamos nessa, vamos escolher aqui alguns personagens galera Eu tô tentando zerar ele, pra poder trazer outros personagens Vamos escolher aqui o Barba Branca Resolver quão forte essa fera é galera, muito top E escolher o Marco aqui também E eu vou colocar aqui Deixa eu ver aqui E tem um Ace aqui também, vamos escolher esses três aqui E eu vou deixar a máquina escolher os três aleatórios Vamos escolher uma fasezinha Escolher aqui, Marina é Ford Top Vamos lá galera Olha como é que tá insano esse Barba Branca Tem como desviar aqui, tá ligado? Deixa eu apertar analógico pra trás e bolinha E se liga Ah, não pegou Massa demais Calma aí Calma aí Deixa eu dar uma sequência aqui Deixa eu dar uma sequência aqui Cura aí essa Luffy Ah, quase Muito forte Deixa eu ver se eu consigo encher a barra ali Quando encher a barra aqui Quando encher a barra galera, eu consigo soltar um despertar do personagem Beleza, já foi Top demais Vem o Juzo agora Ah, quase Beleza, vamos soltar um despertar aqui Vamos ver se eu consigo soltar o Super aqui galera Pra vocês verem Se liga Tá, poxa Nossa Muito insano Veio o Robin agora Pô Robin, eu não queria Massacrar você Calma aí Robin também Caramba Top Ixi, ela despertou Vamos lá, vamos lá O B-Tank agora ficou forte Despertou a... Eita galera Ixi, galera As roupas rasgadas de... De Robin aí É, mas não deu Bicho é forte demais Isso é louco Infelizmente Juzo, você já era Caramba Beleza, vamos com o Marco aqui Terminar de mostrar a gameplay dele Peraí Olha isso Massa, véi Que top Deixa eu dar uma esquiva aqui Beleza Vou ver se eu consigo encher a barra ali Galera Aí vocês vão ver o... Caramba, o Juzo é bem forte Olha isso Massa, véi Dá pra fazer uns combos massa aqui, galerinha Calma aí Calma aí, tamo quase enchendo a barra Beleza Deixa eu ver se eu consigo Soltar o Super N-Hobby Eu acho que ela já tá quase, quase, véi Acho que não vai dar Vamos ver Uh, não pegou, galera Vamos escolher o... O Ace aqui, galera Vamos lutar contra o Luffy aqui O Ace é top Então é forte pra caramba, véi Vamos aí, ó O Riken dele Punhos de fogo Ó Top Bem massa Em questão das... Das skins são as... As mesmas Boa Dá pra fazer uns combos da hora também com ele Com o Race Também, tamo quase enchendo a barra Top Beleza Despertar aqui Vamos ver se eu consigo soltar o Super dele, galera Pra vocês verem Aí Olha isso, véi Nossa, véi Esse é um dos golpes mais poderosos, véi Mais forte que tem no anime, né, véi Esse é tipo um solo, tá ligado? Uma bola de fogo que ele solta Muito da hora Caramba, o Jozo ficou... Fuioso aqui Já foi Muito bom, galera Joga com eles Vamos escolher um outro personagem aqui Pra vocês verem Tchau, tchau Tchau Beleza, vamos com o Sabo aqui, galera. Sabo do exército revolucionário, o Van Gogh também é. Olha que topo. Oxa, a posição de Van Gogh fica de... Que posição é essa, cara? Pô, só vai ficar defendendo mesmo? Então toma essa. Ah, ele já tá com a fruta, galera, do Ace. Muito bom. Aqui já deve ser o da Saga Druze Rosa, esse Sabo. Top, os golpes dele são massa. Calma aí. Olha o chapéuzinho dele some depois de tomar tanto... Que bom. Esse Van Gogh só tá defendendo, velho. Beleza. Que massa jogar com ele, velho. Que massa jogar com ele, velho. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que ruim. Que torturers tenha devido coisas, mas por um jogo. Beleza, vamos... Despertar aqui e soltar o especial dele. Vieira, cara! Marcela 인 пол. Que legal. делаютек. Escut nas Pô, acabei perdendo aqui, velho. Vamos com o Sanji aqui. Olha que top, velho. E o Sanji? Calma aí, calma aí. Já foi. Eita, foi parar lá no mar. Vamos aqui, galera, de novo. Vamos com o Zoro aqui, galera, pra vocês verem. Nossa, velho. O Van Gogh tá joguendo o Zoro. O bicho é forte, velho. Olha o desenho. Ficou da hora, velho. Esse estilo aqui dele, tá ligado? Essa... Olha o Sanzen Sekai. É, alguns não tem como desviar. Da hora é demais. Deixa eu ver se eu consigo soltar o... Vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos ver o Super dele aqui. Mas acho que Nami não vai dar, não. Nami já foi. Vamos ver aqui com o Ace. Aí. Tá, poxa, velho. Ele coloca aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado nas espadas, nas katanas. Aí vira uma lâmina negra. Já era. Muito bom, galera, jogar. Esse jogo é muito top, galera. Vocês que têm a oportunidade de dar jogada aí. Muito bom. Ainda que não jogou. Vale muito a pena jogar ele. Bom demais. Galera, então vou indo nessa. Trouxe aqui pra vocês, galera. Bone Blood, One Piece. Muito bom esse jogo. Depois eu trago outros personagens aí, se vocês curtirem. Porque tem outros personagens como o Akaino, o... Tom Flamengo, o Enero também. Então depois eu trago outros personagens aí, galera. Então já que vocês gostaram aí, deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa também um comentário aí, galera. Então valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Ui. Tchau.